Tudo isso nós estamos avaliando. A primeira coisa que nós estamos fazendo, nós temos que prosseguir, primeiro com muita serenidade. Nós não podemos nos entregar a psicologia de pânico, a psicologia de derrotismo. Como eu sempre digo, o Brasil tem uma dinâmica própria. O Brasil não estava na situação das grandes economias avançadas. Elas estavam sincronizadas, descendo. Então, quando veio o coronavírus, acelerou a velocidade de queda. A nossa situação era diferente. Nós estávamos decolando, nosso impulso era para cima. Quando nós estávamos começando a decolar, veio esse vento, essa turbulência contra uma grande onda. Se nós tivermos a atitude correta, a resiliência, a coragem, não nos entregarmos, trabalharmos em vez de reclamarmos, perguntar o que cada um pode fazer pelo país, em vez de tentar todo dia torpedear o país. Se nós nos aplicarmos a isso, em vez de explorar as diferenças, jogar um grupo contra o outro, se nós nos aplicarmos a ver o que cada um pode dar para aprofundarmos o combate a esse vírus, eu não tenho dúvida que a capacidade de resposta da economia brasileira é maior do que isso. Obrigado.